Em nome do IAT Clube de Brasília, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos, as autoridades e os velejadores aqui presentes e desejar aos velejadores participantes do Brasileiro do Estado. Eu ia dizer ótimos ventos, mas eu acho que agora ia dizer menos ventos. Eu digo que eu soube. Parabenizar a CB Vela e a equipe competente do Flávio Pimentel, nosso diretor náutico, pelo sucesso e pela inegável e importante organização desse evento. E finalizando, eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial ao Cristiano Rocha Miranda, ao nosso eterno campeão, o nosso eterno campeão mundial, pelo ato despojado em oferecer os seus troféus e os seus arquivos ao memorial do nosso clube. Então, o nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos. Uma palavra, o presidente do Conselho Interativo do IAT Clube, Lundfinger. Muito obrigado, Pimentel, nosso diretor da Náutica, meu amigo Fred, secretário nacional da Classe Star. Olá, meus cumprimentos, mais uma vez, ao grande atleta e grande exemplo para o Brasil, o Lasgrael, que sempre está aqui prestigiando o nosso clube e com certeza sempre estaremos prestigiando essa classe Star, como outros eventos náuticos importantes para o clube e para o esporte do modo geral. Meu amigo Gilson, comodoro em exercício, obrigado por esse evento, parabéns pela organização, Flávio Pimentel, ao nosso campeão, como diz o Gilson, eterno campeão, obrigado por doar esse acervo ao nosso memorial. Com certeza será muito bem colocado em nosso memorial, com destaque, para que todos os associados tenham conhecimento dele. Obrigado pela presença de todos, agradeço aos senhores velejadores, que aqui estão prestigiando o evento, a esse jantar simples que o IAT está oferecendo a todos, em homenagem, em recebê-los com carinho aqui do nosso clube, como é de costume, sempre foi, e digo sempre que será, enquanto nós todos estivemos aqui, estaremos sempre dando esse apoio. Obrigado aos conselheiros, Coulé, Ronaldo Monte Rosa, Betinho, Tânia, que todos estão aqui prestigiando esse evento. André, eu já falei com o Coulé. Então, um grande abraço a todos, e é uma satisfação muito grande conviver aqui com vocês. Agradeço também a Celina, nossa diretora, que eu chamo de nossa diretora formiguinha, né? Alfred, nosso conselheiro também, tinha esquecido, Federico, sempre também oferecendo o seu serviço em colaboração ao clube, sempre tem comparecido ao nosso chamamento, quando é necessário para compor as comissões, para que a gente possa dar aquele apoio. Apoio que eu digo é apoio à comodoria para ajudar na gestão do clube, que aqui nós estamos todos juntos, comodoria e o conselho deliberativo. É claro, nós, o conselho, sempre com aquele ar de fiscalização. Estou vendo agora aqui o nosso diretor médico e conselheiro, nosso amigo Lu. Muito obrigado, estão aí quietinhos no cantinho, né? Então, gente, muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa noite. E gostaríamos, é claro, de ouvir aqui também, certamente, né, o Pimentel, a palavra do nosso amigo Lasgrael. Obrigado, senhor presidente do conselho, Rudi Finger, nosso comodoro em exercício, Chussão, Flávio, diretor de vela, vice-diretora de vela, formiguinha atômica Celina, o Frederico Viegas, nosso secretário do sétimo distrito da classe Star, mas hoje nós estamos aqui agora para celebrar, não apenas o brasileiro Gustavo, mais uma vez volta à Brasília, e acho que tem que mais uma vez agradecer, porque é um campeonato brasileiro, nós temos o prestígio da participação de um velejador internacional que veio aqui, né, emprestando o seu tempo, a sua imagem, Tomas Hornos, campeão do mistério ocidental da classe Star. Muito obrigado pela sua presença, nós ficamos juntos no rádio. A voz está aqui, é isso aí, é o genérico dele, né. Mas, é, todo clube, né, é formado, quando a gente forma atletas, ele é formado de atletas que deram, sim, história deles para o clube, dedicação, paixão, e o iate é um clube multiesportivo, mas, como o nome já diz, ele é um iate-clube. Tem na vela a sua maior representação, desde quando Brasília foi fundada, esse clube já existia. Desde 1960, a primeira competição de vela nacional aconteceu aqui, trazendo os maiores nomes da vela brasileira. Em 1964, teve o primeiro campeonato internacional na classe Snipe, tendo como campeão, quem está aqui hoje competindo entre nós, que é o Reinaldo Conrad, primeiro medalhista olímpico brasileiro. Então, nessa fase, em Brasília, tinham velejadores que vinham de fora, morar na nova capital, e trouxeram para cá técnica, competência. Foram muitos, Baramba, os irmãos Raulino, John Aune, Arnaldo Lopes, citando alguns, seria injusto eu tentar lembrar de todos. E alguns que vieram de fora se radicaram em Brasília, representaram o iate-clube de Brasília. E o primeiro realmente a desbravar e ir para o exterior, e conquistar um título mundial de uma classe que, naquela época, tinha o mais alto prestígio, que era a classe pinguim, foi o Cristiano da Rocha Miranda Pontes. Então, se hoje o iate-clube de Brasília tem lá embaixo, no espaço gourmet, um local com placa dos campeões mundiais, é porque alguém começou, e esse alguém foi ele. Ele, o seu irmão Gregório Rocha Miranda Pontes, que foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos, tendo como proeiro o nosso querido culé, Luiz André Reis. Então, o Cristiano da Rocha Miranda Pontes, o Cristiano é uma pessoa que sempre demonstrou ter muito idealismo, intimidade com barco e cumplicidade com vento. Então, ele voltar à casa onde ele é sócio honorário e dedicar o nosso iate-clube de Brasília, o seu acervo de troféus, é um motivo, assim, de honra, de orgulho para todos nós, eu que também sou sócio honorário. Então, Cristiano, parabéns pelo seu gesto. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Cristiano para iniciar umas palavras hoje para a gente. Eu, infelizmente, não tenho uma dificuldade enorme em falar em público, mas eu acho que nesse momento eu preciso falar. Eu tenho um carinho muito especial aqui do Oresto e do Brasília, porque eu tive uma trajetória, assim, meteórica na vela. Foi muito rápida. Eu comecei velejando Porto Alegre e em Porto Alegre eu comecei um trabalho de pioneirismo no que diz respeito à sintonia fina dos barcos. O Veleiro Cusul, naquela época, estava com um programa de iniciar a vela numa sede que eles tinham acabado de construir lá no Guaíba e só tinha gente de motonáutica no clube. Eles queriam ter essa vela. Aí eles fizeram um consórcio com barcos da classe pinguim. Nessa época eu estava velejando lá e a minha mãe comprou um pinguim. Eu saía no barco, virava ali na frente, já tinha que vir uma lancha, trazer de volta, era uma cidade enorme. Mas, nesse grupo do consórcio, nós tínhamos aulas todos os finais de semana. A gente ia sexta-feira para o clube, dormia lá na... 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 Música 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 Música